Dada a reunião anterior, considera aprovado e solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constitucional na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Mensagens recebidas por meio do falo com as comissões 107.314 de 13 do ano 2023 do senhor Fábio José Viana dos Santos, pedindo alteração no artigo 38 do decreto 47.000 626 de 2019, de forma a poder escolher o local ou a região onde será realizado o exame de renovação do CNH. 107.343 de 15 de novembro de 2023 da senhora Silene Vieira, pedindo que o projeto de recuperação fiscal não seja aprovado. O servidor é abado do serviço que é oferecido ao Brasil e se ele for desvalorizado, o governo assim será também. E o 107.380, de 17 de novembro de 2023, da senhora Alexandra Silva Almeida, denunciando o caos que afeta o Ipseng. Gostaria muito que esta comissão avaliaça a legalidade do desconto e a assistência à saúde do 13º do servidor, fato que, diante da falta de acesso ao serviço, por falta de vagas, torna-se uma imoralidade absurda. Passamos a primeira fada da hora do dia, compreendo a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeito de apreciação do plenário. A sessão está suspensa por alguns minutos. Legenda Adriana Zanotto Em primeiro turno. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira para que seja retirada de pauta o projeto de lei 387-2023, de autoria do deputado João Magalhães. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, tem uma discordância estrutural com este projeto de lei que está na pauta. Eu acompanhei a sua tramitação na Comissão de Meio Ambiente. Agora, o projeto está aqui na Comissão de Administração Pública. E eu acho um retrocesso este projeto avançar. Então, eu vou apresentar. Eu tenho aí, talvez, uns quatro, cinco requerimentos de obstrução. Cada um deles de dez minutos. Eu quero pedir compreensão aos meus colegas, porque essa não é uma pauta pequena. É uma pauta importante. Essa tática de reduzir a proteção em uma região, para compensar em outra. Nós já vimos em outras discussões. E não acrescenta a proteção. A compensação não vai compensar, de fato, os prejuízos dessa área minerada. Então, eu estou aqui com alguns documentos que, durante o período da obstrução, eu quero compartilhar com os colegas deputados que votarão nesse projeto. Eu vou começar compartilhando, no meu primeiro tempo de fala, um manifesto da Rede de Proteção da Estação Ecológica de Aredes, em Itabirito, sobre o projeto de lei 387, que visa minerar em Aredes. O documento está encaminhado ao governador do Estado e ao presidente da Assembleia, aos deputados da Assembleia Legislativa, aos secretários de Estado, imprensa, autoridades, sociedade civil. Passo a fazer a leitura, porque eu acho que dará uma melhor compreensão de toda a dinâmica. Nós, representantes da sociedade civil, amigos e rede de apoio da Estação Ecológica Estadual de Aredes, em Itabirito, vimos a presença de vossas excelências e aos excelentíssimos senhores secretários de Estado, deputados estaduais, à senhora diretora-geral do IEF, ao Ministério Público Estadual, expressar a nossa grande indignação quanto às graves consequências da proposta presente no Projeto de Lei 387, de 2023, que propõe alterar, desafetar, os limites da Estação Ecológica de Aredes. Esse brutal, violento e injusto projeto visa possibilitar que áreas de relevante importância para os objetivos da criação desta unidade de conservação sejam destinadas à exploração minerária, atendendo à ganância, tão somente de uma empresa mineradora, a minar, que tanto degradou a região no passado, desconsiderando os demais aspectos socioambientais tão necessários para garantir o desenvolvimento sustentável no Estado de Minas Gerais. Não obstante proporcionar uma significativa alteração da dinâmica da Estação Ecológica de Aredes, criado pelo Decreto Estadual 45.397, de 14 de junho de 2010, alterado pelo Decreto Estadual 46.322, de 30 de setembro de 2013, com fundamento na Lei 19.555, de 9 de agosto de 2011, esse projeto de lei retira uma grande e importante gleba da área original dessa relevante unidade de conservação, sem que os critérios técnicos tenham sido evidenciados e devidamente analisados, e, segundo a nossa percepção, sem que tenha havido maiores discussões com a sociedade. Essa alteração de limite gera, inclusive, os seguintes graves conflitos. 1. Desafetação de cerca de 280 mil metros quadrados, cerca de 28 hectares, da bacia hidrográfica do Córrego do Bação, cabeceira do Alto Rio das Velhas, que alimenta nascentes que abastecem 80% da população da cidade de Itaberito. A água necessária para abastecimento humano sofrerá risco de ter sua bacia hidrográfica descaracterizada, sob a pena de se perder definitivamente um bem comum que já está escasso. A crise hídrica se agrava em uma progressão geométrica. Em uma progressão geométrica. Preservar as nascentes e os mananciais se tornou uma necessidade para a sobrevivência da população. Não é aceitável e nem justo que uma atividade econômica proponha explorar estas áreas. 2. A área onde a mineradora Minar pretende ocupar com sua escavação e demais estruturas formará um obstáculo linear de pelo menos mil metros, o que inviabilizará definitivamente o corredor ecológico que hoje liga as bacias do rio Parapeba e Rio das Velhas, prejudicando diretamente um dos objetivos de criação do movimento natural estadual da Serra da Moeda. Um corredor ecológico integra porções de ecossistemas naturais e seminaturais, ligando unidades de conservação que possibilitam, entre elas, o fluxo de genes e movimento da biota, possibilitando a dispersão de espécies e a recuperação de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais. Destruição do último campo ferruginoso que restou protegido na Serra de Tabirito. Este campo nativo, que está em alto grau de conservação, é considerado zona primitiva da estação ecológica, sendo essencial para o desenvolvimento de pesquisas, guarda um remanescente embrionário formado há 60 milhões de anos e indispensável para propiciar a recuperação das áreas exploradas pelas mineradoras do entorno, mineradoras Vale, Gerdau, Safin e Herculano. Para o conjunto de características naturais relevantes da estação ecológica de Aredes, este campo nativo mantém a representatividade dos ecossistemas que antes existiam no quadrilátero ferrífero e aquífero, e na Serra de Tabirito especificamente. E hoje caminham aceleradamente para a extinção. Será a nossa geração a última a poder ver este ecossistema na natureza? O PL 387, se for aprovado, devastará tudo isso. Quatro. Redução do valor cultural e paisagístico do complexo arqueológico de Aredes pela sua fragmentação e destruição de estruturas componentes. Trata-se de complexo histórico-arqueológico oriundo do século XVIII, composto por conjuntos de unidades isoladas, casas, capelas, muros, currais, casas de fundição, canais, catas antigas, dentre outros, confeccionados em alvenaria de pedra, portanto, exemplo raro da arquitetura vernacular mineira, com acabamentos variados, compostos por blocos de canga ou de quartzito, encantaria. Quem irá conhecer um patrimônio em local onde também estará acontecendo a exploração minerária com todos os seus impactos, barulhos, poeiras e riscos? Como este patrimônio poderá fruir para a nossa sociedade? Hoje, a estação ecológica pode receber escolas e demais visitantes. No entanto, esse projeto de lei prevê que a montante das áreas propícias para visitação e passeios escolares estará uma atividade com tantos parâmetros de segurança a serem atendidos devido ao grau de risco elevado da atividade. Isso não pode ser conciliado. Não aprendemos nada com os crimes brutais e hediondos das mineradoras em conlui com o Estado. em Bento, Rodrigues, Mariana, em Brumadinho, que afetaram drasticamente as bacias dos vales, do Rio Doce para Opeba. Quantos outros crimes, cada vez mais brutais, deixaremos acontecer com a ação devastadora das mineradoras? Cinco. Estamos em um momento de transição. Os governos e populações das cidades mineradoras buscam a diversificação econômica e a possibilidade de se desenvolver de forma limpa. Os municípios e as comunidades precisam, com urgência, se libertarem da minério-dependência, que escraviza, superexplora o povo e os ecossistemas cada vez mais. Não é possível mais que uma atividade econômica impeça o desenvolvimento de outras. Assim como o distrito de São Gonçalo do Bação, o movimento natural da Serra da Moeda, a Serra do Curral e a nossa estação ecológica de Aredes, em Itabirito, e tantos outros bens potenciais para o turismo e, com seu valor intrínseco, devem ser leoninamente defendidos por nós que nos importamos com a nossa terra. Assim sendo, apelamos a vossas excelências que arquivem definitivamente o projeto de lei 387, que, se for aprovado, abrirá caminho para a brutal devastação da estação ecológica de Aredes e sacrificará nascentes e córrego que estão na cabeceira do Rio das Velhas e comprometerá, inclusive, o abastecimento público de Belo Horizonte e região metropolitana. A mineradora minar já degradou de forma brutal esta região no passado. O projeto só gerará lucro e acumulação de capital para a mineradora minar e retirará dos nossos descendentes o restante desse precioso bem cultural, histórico, arqueológico e natural que temos a obrigação de proteger como coletividade. O governo de Minas e os deputados também têm a obrigação de garantir a preservação da estação ecológica de Aredes. Pelo exposto acima, exigimos o arquivamento do projeto de lei 387. Quem assina este manifesto que eu acabei de compartilhar com os colegas? A rede de apoio à estação ecológica de Aredes, Itabirito, Somos Todos Aredes, a Comissão Pastoral da Terra, o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, a Associação dos Moradores de São Gonçalo do Bassão em Itaberito, o Movimento das Serras e Águas de Minas, o Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, a União Ambientalista de Itaberito, a Associação de Proprietários Rurais do Santuário Serra da Moeda, o Fórum Permanente São Francisco, o Movimento Artístico-Cultural e Ambiental de Caeté, o Movimento Eu Rejeito Barrasso em Sabará, a União das Associações Comunitárias de Congonhas, o Plantai, o Grupo de Teatro São Gonçalo do Bassão, a ONG, a Barça e a Serra da Moeda, o Projeto Manuelzão e a Associação do Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental de Belo Vale, que é o Instituto Guaicui. São essas as minhas considerações, pedindo a retirada de pauta do Projeto de Lei 387. Presidente, acabei de fazer durante o debate, a leitura do manifesto assinado por todas essas entidades. Em votação, requerimentos. Senhores deputados, que o aprovo permaneçam como se encontram. Rejeitado. Sobre a mesa que... Cadê? Ah, não, outra discussão. Projeto de Lei 387.2023, em primeiro turno, que altera os limites da Estação Ecológica Estadual de Aredes, no município de Itabiri, da Outros Providências. De Autoria, deputado João Magalhães, relator, deputado Leonidio Bozo, o parecer, pela aprovação, foi concedido vista do parecer o deputado professor Cleiton. Sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei 387.2023. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Eu não sei, presidente, se consta na tramitação do projeto, mas eu tenho aqui comigo um relatório técnico referente à análise das alterações propostas pelo Projeto de Lei 387.2023, incluindo o que diz respeito à proximidade dos vestígios arqueológicos existentes na unidade de conservação. É um relatório do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, datado de 20 de junho de 2023. Esse relatório é o resultado do trabalho da deputada Bela Gonçalves. Esse projeto de lei esteve em tramitação na Comissão do Meio Ambiente e foi elaborado em atendimento à demanda da Coordenadoria das Promotorias de Justiça da Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico de Minas Gerais, através do CAOMA, que é o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Histórico e Cultural, da Habitação e Urbanismo. Bem, presidente, eu quero compartilhar com os colegas, porque eu estou fundamentando já o meu posicionamento, eu votarei contra esse projeto, mas eu quero que os colegas tenham acesso a todo o conteúdo que demonstra a gravidade da tentativa de se alterar os limites da Estação Ecológica de Aredes. Bom, aqui o Ministério Público faz toda uma apresentação dos materiais, do método, dos processos do IPHAN relacionados ao sítio arqueológico de Aredes e empreendimentos do entorno da Estação Ecológica. ou seja, a aprovação desse projeto mexe com muitas questões. Fala sobre o plano de manejo da Estação Ecológica de Aredes, faz aqui um histórico que eu vou compartilhar na página 7 do plano de manejo da Estação Ecológica de Aredes, que ele é de 2016, foi elaborado por uma equipe de dezenas de pesquisadores, especialistas, biólogos, arqueólogos, geógrafos, engenheiros, sociólogos, agrônomos, geólogos e teve a supervisão e acompanhamento técnico do Instituto Estadual de Florestas. Em 2019, o plano de manejo foi aprovado na reunião da Câmara de Proteção da Biodiversidade das Áreas Protegidas, que é a CPB do COPAM, e, dessa forma, tem os principais objetivos específicos do plano de manejo da Estação Ecológica de Aredes. O próprio relatório do Ministério Público cita, então, um dos objetivos do plano de manejo, proteger as formações vegetais e a fauna associada aos ecossistemas cerrados, savânicos, dos campos limpo e sujo, bem como dos campos rupestres e ferruginosos, promover a implantação de ações para a conservação e recuperação de espécies endêmicas e ameaçadas da flora, da fauna, visando a conservação da biodiversidade da região e que se insere à unidade de conservação. E aí, o relatório do Ministério Público passa a fazer uma análise, uma avaliação técnica do projeto de lei 387, de 2023. Eu vou compartilhar com os colegas, está na página 8. Eu imagino que isso esteja na tramitação do projeto. O projeto de lei 387 percebeu-se, no projeto de lei, percebeu-se equívocos sobre a justificativa para a alteração proposta do perímetro original, porque é sobre isso. Será alterado hoje os limites da estação ecológica de Arendes, os quais serão tecnicamente demonstrados a seguir. e vinculou-se à intenção de desafetação da estação ecológica de Arendes para fins da atividade de mineração, a saber. Em suma, a manutenção do perímetro original da estação Arendes, além de não proteger as áreas de alta relevância ambiental, afeta diretamente o regular exercício da atividade econômica há décadas existentes na região, em áreas sem relevância ambiental e arqueológica, acabando por gerar grave ônus ao estado de Minas Gerais e probistar o desenvolvimento socioeconômico local e regional. A estação ecológica de Arendes deveria estar pedindo desculpas nesse momento por existir, porque, de acordo com isso, ela está impedindo uma atividade minerária muito importante. aqui, também, no relatório do Ministério Público, estão o que, na avaliação técnica do Ministério Público, o que seriam os prejuízos ambientais irreversíveis, eu estou lendo, prejuízos ambientais irreversíveis inerentes à proposta de desafetação da estação ecológica de arendes decorrentes do projeto de lei, que está em discussão aqui na Comissão de Administração Pública. Omissões e equívocos do estudo ambiental que fundamentou o projeto de lei. Então, é o primeiro ponto que o Ministério Público aponta. A empresa Minar, Mineração Areia Deslimitada, apresentou um estudo ambiental que fundamentou o projeto na avaliação do Ministério Público, o qual afirma que o projeto de desafetação não irá interferir na proteção de espécies ameaçadas de extinção e contribuirá com a manutenção da diversidade biológica. Além disso, o referido estudo da empresa Minar concluiu que a área a ser desafetada possui poucos elementos atrativos no âmbito da preservação e proteção em relação à área proposta como contrapartida para incremento da própria estação. Os estudos realizados pela própria unidade de conservação apresentados no seu plano de manejo destacados nesse documento apontam para esta afirmação. Entretanto, até aqui eu li a posição da Minar, não é? Que é bem... bem... Enfim. Entretanto, em relação à área pretendida para a desafetação, o plano de manejo demonstra exatamente o oposto da fundação do projeto. A empresa Minar, a mineradora, ela apresenta um estudo dizendo que a desafetação, a mudança que está sendo proposta, não irá interferir na proteção de espécies ameaçadas de extinção e contribuirá com a manutenção da diversidade biológica. Então, é a mineradora que está dizendo que o projeto não vai interferir na proteção das espécies ameaçadas. Já o Ministério Público, com análise técnica, está nos dizendo que o plano de manejo da área demonstra exatamente o oposto do que a Minar está argumentando que é a fundamentação do projeto de lei 387. Ou seja, tal área representa, de fato, uma das mais importantes para a conservação da biodiversidade e para a manutenção de serviços ambientais da Estação Ecológica de Arendes. Integra, inclusive, trechos de zona primitiva, a qual contém espécies da flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico. Nós estamos entre a posição da mineradora e o estudo técnico do Ministério Público da área do meio ambiente, que está nos dizendo que, sim, há um prejuízo com a desafetação hoje defendida pela Minar Mineração. Além disso, para a vegetação, inseridas na Estação Ecológica de Arendes, o plano de manejo estabeleceu a sua declaração de significância, o qual define por que a unidade de conservação é especial e importante no contexto global, nacional, regional, sistêmico, e conclui que o destaque maior são as formações de canga, campos rupestres ferruginosos presentes na unidade de conservação, um dos mais ameaçados do planeta. Então, essa votação é sobre isso, sobre alterar os limites de uma estação ecológica que afetará uma região que tem a formação de cangas presentes na unidade de conservação, que é um dos mais ameaçados do planeta e onde ocorre elevado índice de endemismo pela restrição de vida que as espécies desse ambiente exigem. Esse fato é mais uma forte justificativa para a importância da unidade de conservação no contexto da preservação ambiental da região onde se insere. Ainda, eu estou aqui na página 12 do estudo técnico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Aqui nós vamos ver a importância, tem uma tabelinha que eu vou falar dela na minha próxima intervenção, porque o meu tempo está acabando, mas eu quero trazer o conteúdo da importância da estação ecológica de Aredes e os motivos pelos quais me levaram a votar, posicionar e votarei contra o projeto de lei 387. O tempo acabou, presidente. Eu gostaria apenas de também fazer um encaminhamento de que, em que pese as considerações feitas pelo deputado Beatriz Sequeira, e vada de vários argumentos técnicos, nós tivemos já aprovação tanto na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Meio Ambiente. E, portanto, o nosso relatório, ele vai no sentido de analisar o mérito da proposta, que foi de que há um mesmo tempo que há uma perda na zona de proteção, ela é compensada pelo ganho na área estratégica para a unidade de conservação, porque há um aumento na área da unidade de conservação. Agora, eu acredito pela importância do projeto, ele deve caminhar mesmo para o plenário para que nós possamos lá ter a participação de todos os demais deputados para que eles também coloquem o seu posicionamento. Então, por isso, nosso parecer, baseado até na legitimidade das colocações, algumas, como estudo do Ministério Público, contra outros parecer das comissões todas favoráveis, então, nós manifestamos a favor. Portanto, eu encaminho pelo não adiamento da discussão, porque nós precisamos que esse projeto chegue ao plenário para envolver a totalidade da casa na discussão desse assunto considerado tão importante envolvendo essa questão ambiental da Estação Ecológica de Aredes. Em votação, requerimento, solicito adiamento e discussão. senhores deputados e deputadas com a própria, permaneçam como se encontram, rejeitado. Sobre a mesa, diligências. Como aqui todos sabem, essa presidência nos termos do artigo 100, inciso 19, artigo 301 do Regimento Interno, esclarece que a diligência é uma oportunidade processual para obtenção de dados, informação, documento necessário para complementação do processo de andamento, implicando a dilação do prazo por no março de cinco dias últimos, uma única vez. Essa presidência procederá à leitura do pedido de diligência da deputada Beatriz Serqueira. E logo após... é o pedido de diligência da deputada Beatriz Serqueira, que, como são vários pedidos de diligência, nós vamos, e cada deputado tem direito a um pedido, não a um pedido, há vários requerimentos que são todos incorporados num pedido de diligência para cada deputado. Ou seja, a deputada Beatriz Serqueira solicita o requerimento de comissão 5.241, de 2023, para que seja baixada a diligência ao Instituto Estadual de Floresta, EF, para que se manifeste sobre o teor da matéria. Ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico, que é a artigo de Minas Gerais, para que também se manifeste sobre o teor da matéria. Também a Procuradoria da República em Minas Gerais, Ministério Público Federal, para que se manifeste sobre o teor da matéria. Também o Ministério Público de Minas Gerais, para que se manifeste sobre o teor da matéria. Ao Instituto Guaicoí, para que a entidade se manifeste sobre o teor da matéria. Ao Centro de Documentação, Eloy Ferreira da Silva, CDFES, para que a entidade se manifeste sobre o teor da matéria. E também a Associação dos Moradores de São Gonçalo do Bação, do município de Itabirido, para que a entidade se manifeste sobre o teor da matéria. A União Ambientalista de Itabirido, para que a entidade se manifeste sobre o teor da matéria. E, por fim, seja baixada a diligência ao Instituto de Patrimônio Histórico Cultural e Artigo Nacional, para que se manifeste sobre o teor da matéria. Em votação, para encaminhar, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, os objetivos desse pedido de diligência, a vossa excelência vai votar em bloco. Os objetivos é que nós pudéssemos ter mais informações técnicas. com todo respeito à vossa excelência e ao trabalho dos outros colegas deputados, o fato de ter passado na Comissão de Constituição e Justiça e de ter passado na Comissão de Meio Ambiente com voto contrário do Bloco Democracia e Luta, não quer dizer que esse projeto não traz prejuízos ao território onde haverá alterações. Eu estou fazendo questão de fazer a leitura de documentos técnicos para demonstrar o que vai acontecer. Não tem aumento da área de conservação que justifique liberar uma área que terá prejuízos irreversíveis para mineração. Porque essa justificativa, olha, nós vamos tirar a proteção dessa área para minerar atuar, mas, em compensação, estou te dando essa outra área. Não se compensa. Porque onde a Minar quer minerar é o que ela vai destruir. Eu estou aqui agora na página 18 do documento do Ministério Público. Prejuízos irreversíveis ao patrimônio arqueológico inerentes à proposta de desafetação da Estação Ecológica de Aredes. Aqui tem um estudo da arte do conhecimento arqueológico acerca do sítio complexo arqueológico de Aredes. Não tem compensação. sítio arqueológico, você não o destrói e o compensa com outra área. Então, tudo bem, eu estou compreendendo que eu vou continuar no ritmo que está aqui. Sim, eu serei derrotada e a comissão vai aprovar o projeto de lei de alterações da Estação Ecológica de Aredes. Não quer dizer que está correta a votação. Não quer dizer que esse aumento de área de conservação vai compensar... e, me desculpe, mesmo que a Comissão do Meio Ambiente tenha votado a favor desse projeto, não quer dizer que a Comissão do Meio Ambiente defendeu o meio ambiente lá na Estação Ecológica de Aredes. A posição da Comissão de Meio Ambiente, ao votar favorável a esse projeto, foi uma posição favorável à mineradora e não ao meio ambiente. O que é, na minha avaliação, lamentável, considerando a importância da comissão. Eu terminei? Nesse momento, sim. Eu expliquei por que eu fiz diligência. Em votação, o pedido de diligência da deputada Beatriz Serqueira. Os senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitado. Sobre a mesma proposta de emenda do deputado Sargento Rodrigues, que acrescente-se ao artigo 1º o seguinte parágrafo. Parágrafo 1º. Os limites da Estação Ecológica Estadual de Aredes poderão ser alterados nos termos dispostos no CAP desde verificado o seguinte. 1. Exigência de estudos técnicos do parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Federal nº 9.985, de 2000. E 2. Exigência de estudos técnicos do parágrafo 2º do artigo 44 da Lei 20.922, de 2013. Como relator, opino pela rejeição porque apenas reafirmo as exigências vigentes para a criação e ampliação dos limites da unidade de conservação estabelecidas na Lei Estadual 20.922, de 16 de outubro de 2013 e na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Como disse o próprio autor da emenda, o que vem enriquecer no sentido de estar fazendo essa observação, mas nós consideramos que seria incluir na lei algo que já está em outra lei, não havendo necessidade no entender do relator. continuo em discussão para discutir o parecer e a emenda. Com a palavra, a deputada Beatriz Sequeira. vou continuar com o documento do Ministério Público, onde o Ministério Público vai nos apresentar numa tabela que eu vou fazer a leitura dela sobre a importância da área de cangas e trilha da canga. O Ministério Público nos coloca aqui o abrigo de diversas espécies raras da flora, a possibilidade da presença de espécies novas para a ciência. aqui nós temos trilhas de aproximadamente 600 metros, com grau de dificuldade leve e moderada, permite a visualização de diferentes campos rupestres, remanescentes florestais e, principalmente, vegetação de canga. Daí o nome dado a esta trilha, além de área de recuperação e ainda do aqueduto. nós estamos falando de uma... Essa área de canga é a área objeto da desafetação para a minar, ter autorização para minerar. Essa autorização, ela não consegue ser compensada com o aumento de qualquer outra área de compensação. Como que você vai compensar a destruição de algo que nos traz um prejuízo irreversível? Aqui, na página 16 do documento do Ministério Público, tem um documento demonstrando as atividades de mineração foram consideradas incompatíveis com os objetivos de conservação e proteção da estação ecológica de Aredes. Isso está lá no plano de manejo da estação ecológica. É o plano de manejo de 2016 na página 106. Ou seja, quando organizou a proteção à estação ecológica, avaliou-se tecnicamente que é incompatível minerar com a proteção da estação. E a opção correta e adequada foi a proteção da estação ecológica. O que está se fazendo? Está se retirando a proteção para minar, atuar. E ela vai compensar com o que não tem compensação. porque todos os estudos técnicos nos apresentam que os prejuízos serão irreversíveis. Vou repetir. O documento técnico nos traz como os prejuízos serão irreversíveis ao patrimônio arqueológico inerente à proposta de desafetação proposta aqui pelo projeto de lei 387 de 2023. Aqui tem várias imagens. Eu tenho um tempinho. Não tem presidente? Tem. aqui. Janela símbolo da estação ecológica Aredes e ruínas da capela à direita que integram o complexo arqueológico de Aredes. São todos estudos do Ministério Público. A senzala e ruínas de edificação de pedras do conjunto dois integrantes do complexo arqueológico de Aredes. A entrada de uma das várias galerias subterrâneas integrantes do complexo arqueológico de Aredes. A entrada das galerias subterrâneas são as setas amarelas aqui. E segmentos de aqueduto que são as setas vermelhas integrantes do complexo arqueológico de Aredes. Segmento de aqueduto as setas vermelhas ao lado da estrada de acesso em uso que são as setas amarelas aqui. Arrimo do aqueduto feito com blocos rochosos na área do conjunto 21. Aqui é o perímetro do tombamento com o perímetro do entorno e o limite da estação ecológica de Aredes que, proposto no dossiê de tombamento, destaca-se que o reconhecimento da extensão do sítio por toda a estação ecológica de Aredes resultou na coincidência entre os limites desta e da área a ser tombada. Nós estamos falando de prejuízos que são irreversíveis. Então, não é compatível o interesse da Aminar com o interesse da coletividade, de preservar memória, história, territórios. Depois, nós vamos reclamar do calor em Belo Horizonte, não é? A gente vai destruindo tudo e, depois, a crise climática, a crise hídrica, a gente vai se espantar e vai fazer um tanto de projetinho de lei para tentar garantir a água, mas nós já a retiramos da população com o avanço das mineradoras. Aqui, teve uma visita técnica da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. A notícia é de 10 de agosto de 2023. demonstrando a verificação da Comissão de Meio Ambiente na estação ecológica, os impactos da proposta que altera os limites. Isso aqui foi uma iniciativa da deputada Bela Gonçalves. Ou seja, nós sabemos, não é, gente? Nós vamos votar daqui a pouco, mas nós sabemos os prejuízos que essa alteração, a desafetação, os prejuízos que acontecerão no território e os prejuízos que se tornam irreversíveis. A Minar, a consultora da Minar, alegou que não haverá prejuízos ambientais, como interferências nos recursos hídricos nem no patrimônio histórico. Acabei de mostrar todas as imagens que eu fui mostrando que demonstram, sim, os prejuízos que nós teremos. Eu vou continuar a mostrar tudo o que nós vamos perder lá. Não, acabou, não. Espera aí. Eu vou perder, mas eu vou perder com dignidade, não é, presidente? Vamos manter. Olha só. Perdas de áreas naturais, com a desafetação, a Estação Oncológica Aredes, perde remanescentes florestais e, principalmente, importantes remanescentes campestres, como os campos rupestres ferruginosos com dezenas de espécies ameaçadas de extinção, a maioria identificada durante a vistoria realizada pela equipe técnica do Ministério Público no dia 15 de 2 de 2018, foram cinco fitofisionomias registradas na área desafetada. Campo limpo, campo rupestre refuginoso, cerrado, floresta estacional, semidecidual, aqui tem as imagens. Campo lindo, campo rupestre, ferruginoso, cerrado, floresta estacional, semidecidual, que são fotos do Instituto Prístimo, de 2018. Enfim, gente, tem prejuízo, sim, tem prejuízo, sim, que são irreparáveis, seja do ponto de vista do meio ambiente, seja do ponto de vista arqueológico. E é por isso, presidente, que nós estamos discutindo o projeto, por isso que eu estou me posicionando contra o projeto Lê. Agora sim, eu acabei. Encerra-se a discussão. Entramos no processo de votação e, sobre a mesa, requerimento da deputada Beatriz Serqueira, em que requer o adiamento da votação do projeto 387-2023. Em votação, o requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Rejeitado. Em votação, o parecer salvo emendas. Senhores deputados e deputadas, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado, com o parecer contrário da deputada Beatriz Serqueira. Em votação, a proposta de emenda do deputado Sargento Rodrigues recebeu a opinião contrária do relator. Os deputados que concordam com o relator e que desejam rejeitar a proposta, manifestem-se. Se o desejo aprovar, permaneçam como se encontram. Vota em branco, presidente. Rejeitado. A emenda, com o voto contrário do deputado Sargento Rodrigues, a favor, aliás, com o voto favorável do autor da proposta de emenda e com o voto em branco da deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 1.234 de 2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santo Antônio do Aventureiro, em modo que se especifica. De autoria do deputado grego da Fundação, solicito, desigindo o relatório, o deputado Sargento Rodrigues, indaga o mesmo se tem condições de apresentar seu parecer. Sim, presidente. A palavra, o relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 1.234 de 2023, comissão de administração pública. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei epígrafo tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Santo Antônio do Aventureiro, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no diário do Legislativo no dia 31 de outubro de 2023, distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou, vem agora o projeto a este colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 e 6º do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.234 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão. Em votação, senhores deputados, que aprovo aparecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 1.574 de 2023, em primeiro turno, que altera a lei número 15.075, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a política estadual de apoio ao cooperativismo, de autoria, deputado Romeu Zema, relator, deputado Leonidio Bolsa. Presidente, governador, a excelência falou, deputado. Senhor deputado Sargento Rodrigues, eu nem percebi, obrigado pela lembrança, autor, governador Romeu Zema. Na leitura rápida aqui, como toda hora são os autores e os deputados, eu realmente cometi esse erro aqui. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Leonidio Bolsa. O projeto de lei tem como objetivo alterar o artigo 7 da lei 15.075, de 2004, a fim de determinar que entre os 10 vogais respectivos, suplendo da Juseng, Junta Comercial do Estado e Minas Gerais, designados a partir das listas tríplices a que se refere o inciso 1º do artigo 12 da lei federal 8.904, 18 de novembro de 1994, um será indicado pela OSEG, Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, e um pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG, por meio de listas tríplices a serem encaminhadas ao governador. No que tange ao mérito, entendemos que a ideia contínua proposta, primora a gestão, a transparência da Juseng, tratando de uma importante contribuição para a composição da administração indireta do Poder Executivo do Estado. Está claro que o objetivo do projeto é adequar à legislação estadual as regras gerais definidas pela União para as Juntas Comerciais e propiciar que o processo de indicação e escolhas integrantes do plenário de tais juntas seja aperfeiçoado com viso a gerar maior coordenação do Estado com a União. Assim, somo pela aprovação da matéria. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno na forma apresentada. Em discussão. Peço vista, presidente. Concedido vista ao deputado Sargento Rodrigues. Terceira fase. Recebimento, discussão, votação de proposições da comissão. A presidência recebe o requerimento de comissão 5.943 de 2023, doutorio deputado Sargento Rodrigues, para que seja realizado diante para o debate e conhecer informações compartilhadas em evento da Associação Nacional dos Detrans do Brasil, realizado em Foz do Guaçudo, com a participação de todos os membros da diretoria da Coordenação Estudual Trans de Minas Gerais. Sete. Em que pese o artigo publicado no jornal o tempo, noticiar que entra uma reunião e outra, porque ninguém de ferro estão fazendo algumas cumprir em Natal no país vizinho, quanto os mais de 1.400 empresários de vistoria veicular aqui aguardam desde outubro de 2022 a resolução do embrólio do crescimento das empresas, importantes, faz realização da audiência pública a hora encomentou. Recebemos, será votado na próxima, apreciado na próxima reunião. Também do deputado Sargento Rodrigo, requerimento de comissão 5.951-2023, para que seja encaminhado o governador do estado e a secretaria de estado de saúde, pedido de providência a sanar definitivo o desabastecimento e a falta de medicamento para as pessoas com fibrose cística no estado de Minas Gerais. Presidente, eu queria fazer um apelo à vossa excelência e aos demais colegas deputados para que esse requerimento pudesse, é um pedido de providência, pudesse ser votado hoje com a quiescência dos colegas deputados e deputadas, porque desde 2019, ontem mesmo recebi um sargento reformado com a sua filha no meu gabinete, com a esposa, e desde 2019 o estado não adquire esse medicamento e mesmo as ações judiciais estão sendo deferidas pela justiça no sentido de determinar o fornecimento, o estado de Minas não compra o medicamento. É uma doença muito rara, entre outras doenças raras, que o estado não tem se empenhado. Então, eu gostaria de contar com o apoio dos pares para que esse requerimento, como se trata de um pedido de providências, para que o estado pudesse, inclusive, agilizar, já que nós temos aqui que ainda perpassar pela burocracia interna da casa até que o requerimento chegue às mãos da direção do estado. Então, é um apelo que eu faço. Como nós temos aqui na comissão um acordo que os requerimentos são recebidos para serem votados na outra reunião, mas houve já em reuniões passadas, alguns requerimentos foram votados, eu acho que nós podemos tirar dessa maneira que a reunião tem acontecido, de que não havendo unanimidade para que se coloque em votação, podemos concordar. E tem alguma voz que seja contrária? Então, podemos votar esse requerimento na data de hoje. portanto, em votação, os requerimentos recebidos na reunião anterior. Vamos lá. E também mais esse de hoje, deputado Sargento Rodrigues. Então, seja encaminhada a Secretaria de Estado Planejamento e Gestão, Advogado Geral, Advocacia Geral do Estado, pedindo informações acerca de todo o tramo do processo seletivo corrido através do projeto Transforma Minas. Deputada Lohana, senhoras e deputadas... Ok, esse é o requerimento de comissão no 4.759, 2023, da deputada Lohana. Senhoras e deputadas, com a própria ministro como se encontra, aprovado. Pela ordem, presidente, não pode, não é possível votar em bloco, não? Eu acredito que não, porque cada um vai tratar de assuntos diversos. Vamos tentar fazer o mais rápido possível aqui, porque já estão. O requerimento de comissão 4.760, deputada Lohana, pedindo informação acerca das convocações já realizadas e oriundo do edital do 17 de 2018. Em votação, requerimento, senhor deputado, que a própria permaneça como se encontra. Requerimento 4.780, 2023, aprovado o anterior. O deputado professor Clayton, para que seja encaminhado a diretoria geral da Agência Regulador de Serviço de Abastecimento de Águas e Esgotamento Sanitário de Minas e a Secretaria do Meio Ambiente, pedir informações e providências que estão tomadas para reservar a qualidade de água e saúde cidadão do sul de Minas. Em votação, requerimento, senhor deputado, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 4.660, 4.866, de 2023, que seja da deputada... Qual que é o autor aqui? Da deputada Beatriz Serqueira, para que seja encaminhada a CEPLAG e também a OIP-SENG, pedido provendo, proceda a homologação do concurso público edital CEPLAG-IP-SENG, 1, de 2023. Em votação, requerimento, senhor deputado, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, o requerimento 4.904, de 2023, para que seja encaminhada a CINFRA e ao grupo com porte SA em Belo Horizonte, ao metrô BH, pedido provendo, garanda plenamente o direito do usuário, imediata conversão, ressarcimento do valor, correspondente dos bilhetes físicos já adquiridos e que não for utilizado até 14 de novembro em pecúnia ou crédito para ser utilizado por meio do bilhete digital, conforme determinam as cláusulas previstas no anexo nono do edital do leilão BNDES 2, de 2022. Em votação, requerimento, senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, o requerimento de comissão 4.905, de 2023, para que seja encaminhada a superintendência do INSS em Belo Horizonte, pedido providência a ser ampliado o atendimento realizado pelas APS, Agenda de Previdência Social do INSS no Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimento, senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Da deputada Lohan, o requerimento 4.910, de 2023, para que seja encaminhada o Procurador-Geral de Junto do Ministério do Público de Belo Horizonte, pedindo informações acerca da expectativa de convocação dos candidatos aprovados no edital número 1, de 18 de outubro de 2022. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 4.932, de 2023, da deputada Beatriz Serqueira, para que seja encaminhada a governadoria do Estado de Minas, em Belo Horizonte, e a Prefeitura Municipal de Birité, pedir providência que seja disponibilizada a sessão de local e espaço de forma garantida a quantidade das atividades da agência de previdência social no município de Birité. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento de comissão 4.932, de 2023, de autoria do deputado professor Clayton, para que seja encaminhado o presidente do Tribunal de Conta do Estado de Minas, e ao advogado-geral do carcer-geral do Estado, e ao governador de Minas, pedir informações sobre a concessão de rodovias públicas estaduais para iniciativa privada, gerando filas de 5 quilômetros de extensão, um valor exacerbado de tarifa, espera de uma hora e meia, início da cobrança sem melhoria na via e sem a existência de um agente regulador de transporte terrestre em Minas Gerais. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, o requerimento 4.962, de 2023, para que seja formulado o voto de congratulações com o engenheiro Adalto Seixas por sua nomeação para a presidência das indústrias nucleares do Brasil e INB. Senhores deputados e deputadas, que a aprova o requerimento, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento 5.011, de autoria do deputado Rodrigo Lopes e também do deputado delegado Cristiano Xavier, para que seja encaminhada a SEJUSP e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido providência de ser devidamente estruturada a delegacia especializada de atendimento de pessoas com deficiência ou idoso em Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Senhores deputados e deputadas, que a própria permaneça como se encontram. Aprovado. De autoria do deputado Rodrigo Lopes, requerimento de comissão 5.012, de 2023, para que seja encaminhada a Secretaria de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, Secretaria de Estado, pedido informações dos recursos orçamentários destinados nos últimos cinco anos ações, programas, projetos relacionados ao político público de atendimento e proteção das pessoas idosas. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 5.013, do deputado Rodrigo Lopes, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedir informações sobre o valor do fundo de erradicação da miséria, que será destinada a esse político de atenção e cuidado da pessoa idosa. Senhores deputados, deputados, que a própria permaneça como se encontram. Aprovado. Do deputado Rodrigo Lopes, requerimento 5.014, 2023, para que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providência ser destinada a recursos políticas públicas de acessibilidade para pessoas de deficiência, especial desenvolvimento e implementação de tecnologias assistivas. Em votação, requerimento. Senhores parlamentares que apoiam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 5.072, 2023, do deputado Sargento Rodrigues, para que seja a Secretaria de Estado de Saúde, um pedido de providência para que seja cumprido a decisão judicial de fornecimento de medicação da senhora Sandra Márcia Chávez. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Lohan, no requerimento de comissão 5.074, para que seja encaminhada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Bastecimento, C.A., pedido de providência que seja concedido aos servidores da IPAMIG, salários compatíveis com a função, abertura de concurso público, revisão do plano de cargos salários, reconhecimento da carreira de pesquisador e professor, reforma dos campos experimentais. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Lohana, é que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde e a Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, pedindo informação acerca do cumprimento do PIS da Enfermagem em toda a rede hospitalar e respondida à Fundação. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do deputado Sargento Rodrigues, para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento, CEPLAG, e ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança por pedido de informações sobre, um, número de unidade internação provisória de semi-liberdade de sistema no Estado. Dois, o número de unidade de gestão direta acompanhada respectiva local. Três, o número de unidade de gestão compartilhada. Quatro, o quantitativo total de agentes de segurança sócio-educativo respectiva lotações. Cinco, o quantitativo total de agentes de segurança sócio-educativo por unidade do Estado acompanhado do número de efetivo exigido em lei. Seis, o número de agentes de segurança sócio-educativo facilidade de decisão judicial. Sete, o número de adolescente de unidade internação de unidade provisória. Oito, o número de agentes de segurança sócio-educativo justamente profissional em a qual unidade pertence. Nove, o número de agentes de segurança sócio-educativo contratado em quais unidades estão trabalhando em votação requerimento. Senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Cerqueiro, o requerimento de comissão 5.113 de 2023 para que seja realizada a audiência pública debater e fazer um balanço da prestação de serviços de assistência médio hospitalar e odontológico aos usuários do Ipseng em votação dos requerimentos. Senhores deputados, com a própria ameaça como se encontra. Aprovado. Da deputada Lúcia Falcão, que seja encaminhada à Secretaria de Planejamento e se plague pelo pedido de providência para desenvolver parceria junto à Polícia Federal de modo a possibilidade de emissão de passaporte pelas unidades de atendimento integrado em votação ao requerimento. Senhores deputados, com a própria ameaça como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Cerqueira, requerimento 5.184 de 2023 para que seja encaminhado ao Ipseng. Pedido de providência ser garantido a manutenção dos contratos de prestação de serviços entre o Ipseng e a Santa Casa de Misericórdia de Lavras e o Hospital Santa Isabel em Ubar. Senhores deputados, com a própria ameaça como se encontra. Aprovado. A deputada Beatriz Cerqueira, o requerimento de comissão 5.185 de 2023 para que seja encaminhado ao Ipseng. Pedido de providência ser garantido a manutenção dos contratos de prestação de serviços com o laboratório CleanLab, Laboratório Lyon, Clean de Olhos, entre outros, para ser garantido os atendimentos de serviços médicos, hospitalares, prestados, servidores públicos estaduais. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. O deputado Sargento Rodrigues, para que seja encaminhado a CEMIG, pedido providência de determinada cadastro de urgência, revisão e manutenção da rede elétrica do município de Natalândia, em votação do requerimento. O senhor deputado que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. O deputado Sargento Rodrigues, para que seja encaminhado ao chefe do gabinete militar do governador do Estado, previdente de providência para enviar à Assembleia relatório contendo os dados em relação ao uso do avião particular pelo governador Romeu Zema, trechos aéreos, incluindo dados, destinos, valores gastos, finalidades, agentes políticos, servidores públicos campanhados em cada ocasião. Excelente, portanto, tendo em vista a tramitação do projeto, tenho o objetivo de corrigir os devios que afetaram o equilíbrio das contas públicas estaduais. Em votação, requerimento. O senhor deputado que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Seja encaminhado aos sindicatos, auditores fiscais da Receita Estadual e agentes fiscais de tributo do Estado de Minas Gerais pedido providência encaminhada a essa casa com o gênero nota até quanto ao plano de recuperação fiscal no âmbito do regime de recuperação fiscal. Seja encaminhado aos sindicatos, auditores fiscais da Receita Estadual fiscais em pedir para o providência encaminhar essa casa nota até quanto ao plano de recuperação no âmbito do regime de recuperação fiscal. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Também, deputado Sargento Rodrigues, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda e à Secretaria de Planejamento pedir para encaminhar as metodologias que a utilizada no plano de recuperação fiscal. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. do deputado Sargento Rodrigues, requerimento 5.441 para que seja... Para que se... Ok. Cobre diagnóstico. Quem? O senhor já recebeu, está tudo... Em votação, requerimento 5.441. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Vai falando só um número. Tem convocação de... 5.442. Para que... Eu sei, mas convoca o contendo o valor da dívida do Estado. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. do deputado Sargento Rodrigues, para que pedido de providência em relação ao lítio do valor, cobre levantamento, renúncia fiscal, que provocarão receita tributária prevista, além dos pactos de 1.800 empregos gerados. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Pode aprovar. Nós estamos aprovando. Pode ser. Até pedido. Eu não vou segurar sozinho. Deputado Sargento Rodrigues, para que seja encaminhado, pedido de caminhar o detalhamento das medidas de ajuste com os impactos esperados e os passos para a sua adoção, compõem o regime de recuperação fiscal. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Do deputado Sargento Rodrigues, 5.446 para enviar à Assembleia, documento o valor da dívida do Estado com a União, ano da adesão. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Do deputado Sargento Rodrigues, requerimento 5.447, pedido de providência de caminhar a Assembleia, a CEPLAG, cópia do anel, contendo as métodos, compromissos que opõem o regime de recuperação fiscal. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Do deputado Sargento Rodrigues, pedido de providência de caminhar as casas com urgência, o noté quando o plano de recuperação fiscal, sim, faz físico. Acredito que isso aqui já esteja duplicizado, mas é em votação. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. Aprovado. Do deputado Sargento Rodrigues, requerimento de comissão 5.450, seja encaminhado da Secretaria da Fazenda e a CEPLAG, pedido de caminhar congênito, cópia dos dados apresentados quanto ao protocolo e regime de recuperação fiscal. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra aprovado. Deputado Sargento Rodrigues, pedido de providência de demonstrar o grau de certeza do fiscal apresentado no âmbito do plano de recuperação fiscal. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra. O requerimento, deputado Sargento Rodrigues, 5.452, seja encaminhado ao governador do Rio, pedido de providência... Não, esse aqui, solicito encaminhamento. Seja encaminhado ao governador do Rio de Janeiro, pedido de providência para informar à Assembleia e motivação do novo plano de recuperação fiscal do Estado. Não, informações do novo plano. Não, estou achando... Não, estou achando... Não, estou achando... Não, estou achando... para informar a Assembleia para que esteja encaminhado ao governador do Rio e não pedir de providência. Pedido de providência. Para informar esta Assembleia é a motivação do novo plano. Ele informou. Estou morrendo. Estou pedindo outro plano. Até se responder, já virou... Já passou um... É em votação... É em votação... o requerimento. Senhor deputado, que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Eu tenho mesmo... Não, amor. Chega lá na mesa também e as falas construtivas que se vêm... Se vêm... Não manda, sim. Não manda. Requerimento de comissão 5.453 de 2023, deputado Sargento Rodrigo, para que seja encaminhado ao Tribunal de Contas, pedido de providência e caminhar nota até quanto ao plano de recuperação fiscal. Em votação, requerimento. Senhor deputado, que a própria permaneça como se encontra. Deputada Bela Gonçalves, seja encaminhado ao secretário da Fazenda, a CEPAC, pedido para que indique o montante de recursos atualmente existentes de aplicações financeiras no nome do Estado, bem como aponte se existe algum numerário no nome do Estado da implicação mantida junto ao Banco Itaú, tendo em vista fora do disposto total do artigo 6.0 da Constituição da República, a disponibilidade de cargos do Estado só pode ser depositada em instituições financeiras oficiais. Requerimento de Senado, deputada Bela e vários outros deputados. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento de comissão número 5.481, deputada Bela Gonçalves, pedido informações sobre o montante de recursos atualmente existentes em aplicações financeiras no nome do Estado. Pede-se em tribunal de que existe algum numerário em aplicação mantida ao Banco Itaú. Senhores deputados, que aprovam o requerimento, permaneça como se encontram. Aprovado. A deputada Bela Gonçalves, seja encaminhada a secretaria CEPLAG e também ao secretário de formação, pedindo formação para que indique relações viárias do governador do Estado, da Ásia, China, quais agendas cumpridas, pessoas envolvidas em tais agendas, os valores gastos, respectiva fonte de custeio, fala detalhada, de ser deputado, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Rejeitado. Excelente. O pedido sobre quem acompanhou o governador da China, sei lá o que... Rejeitado. Rejeitado. Projeto, requerimento de comissão 5.483, deputado professor Cleito e deputado Sargento Routri, deputado Beatriz Sequeira, para que caminha a secretaria de Tesouro e a procuradoria-geral da Fazenda documentar a Sané, que demorou desde o momento que as redações previstas passaram a vigorar para Minas Gerais, o Estado tem cometido inúmeros de higienças ao regime de recuperação. Posso entender isso aqui? Seja encaminhada a secretaria de Tesouro e a procuradoria que estão fazendo uma documentação. Obrigado. Em votação, pedido o requerimento 5.483, 2023. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Lohana, requerimento 5.499, para que se clareça como se dará a manutenção da concessão das progressões, promoções e gratificações servidores, tendo em vista a previsão de crescimento vegetativo de 3% dentro da projeto de regime de recuperação. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Lohana, para que o requerimento comissão 5.500, considerando que a receita corrente líquida e benefício que cai, deveria ter um crescimento similar, favor informar porque as reações do período 2022-2023 aumentaram a receita corrente líquida, aumentou na mesma proporção. Em votação, requerimento. Senhor deputado, que aprova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Do deputado Leleco Pimentel, requerimento de comissão 5.502, que a Secretaria de Estado da Fazenda esclareça o motivo que levaram à Subsecretaria de Receita Estadual, considerar a função do auditor fiscal da receita como essencial para alavancar a receita tributária do Estado, sem mencionar os demais servidores técnicos. Alisa, gestores. Em votação, requerimento. Senhor deputado, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Professor Clayton, para que, em termos regimentais, seja encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pedir informação a seguir. Revisão dos regimes jurídicos e servidores, qual estabelece as condições que devem ser cumpridas para o Estado para adesão ao regime com a alimentação do crescimento do despedido pelo IPCA? Seria possível homologar o plano de recuperação fiscal sem cumprir o determinado artigo segundo, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 159, de 2017? Em votação, requerimento. Senhor deputado, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. É o requerimento 5.503, de 2023. Do deputado, professor Clayton, requerimento 5.504, de 2023. Seja encaminhada a Procurador-Geral da Fazenda Nacional pedindo informações sobre a ciência e entendimento do OCA acerca da concessão de reajuste salarial para o governador do Estado em 4.300%, que elevou o teto do gado executivo, bem como sob perdão da concessão de benefícios de IPVA para o alocador de veículos, poder de convigar a infrigência a tal e qual as consequências. Em votação, requerimento, senhor deputado, que aprova, permaneça como se encontra, aprovado. Do deputado, professor Clayton, pedido de informações que seja encaminhada ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, o pedido de informações seguindo, em cada adesão a 5 parcelas iniciais seria menor que as 5 parcelas iniciais, em cada não adesão, contudo, durante demais 25 anos, a parcela da dívida do Estado seria maior que a adesão do que a 100 adesão. Em cada adesão, quando o colapso em mim acontecer pela falta de pagamento, como vem acontecendo com o Rio atualmente, o Estado poderá fazer nova repactuação em votação, requerimento do senhor deputado que eu aprova, permaneça como se encontra, aprovado. O deputado, eu não sei se isso caberia, mas deixa eu responder. Requerimento 5.506 do professor Clayton, deputado, professor Clayton, seja encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pedir informações e seguir. Na parte 42, Plano de Recuperação Fiscal, investimento no governo, estima em relação ao lítio do Vale de Actiônica em 2023 e 2030, exploração de minerais na região de irá-se de 104 bilhões. E faz uma série de perguntas inerentes, já foram lidas na reunião anterior. Senhores deputados, que apoiem o requerimento, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento assinado ao deputado Charles Santos, autor, do requerimento 5.529 do 2023, seja encaminhado a CEPLAG e a CGOV e ao DETRAN pedir o providimento da celeridade à execução da Lei 24.470 para que as empresas de Vistori possam iniciar operações de suas empresas. Em votação, o requerimento, senhor deputado, que aprova, permaneça como se encontra, aprovado. Deputado Charles Santos, requerimento 5.530 de 2023, para ser encaminhado a CEPLAG e à Secretaria de Governo, informações se há óbvios ou impedimentos para que as empresas de Vistori iniciem as operações. Em votação, o requerimento, senhores deputados, que aprova, permaneça como se encontra, aprovado. O deputado Sargento Rodrigues, requerimento 5.553, seja realizado, diante, por debater o projeto Lei Complemento 38 de 2023, que dispõe-se de limitação do crescimento anual das despesas primárias do Estado. Em votação, o requerimento, senhor deputado, que aprova, permaneça como se encontra, aprovado. Deputado Beatriz Serqueira, o requerimento 5.586 de 2023, para que seja encaminhada à Defensoria Pública do Estado e ao Ministério Público Federal. As notas da quegrada atrigir a segunda reunião da que tem a finalidade de debater os modelos, acordos formulados com a ordem de inclusão, mobilização do Ministério Público Geral, reparação de danos provocados por empresas mineradoras do município de Itatiu e do Sul, de Gesteiro. Senhor deputado, aprova, o requerimento permaneça como se encontra. Aprovado. Deputado Charles Santos seja encaminhado à CEMIG, pedido providências para o adequado abastecimento da energia do município de Juiz de Fora. Em votação, requerimento. Senhor deputado, que a própria permaneça como se encontra, aprovado. O deputado Charles Santos para que seja encaminhado ao presidente da CEMIG, pedido em formato de acervo, quais sonhos têm sido tomados nas ocorrentes frequentes a pagões do município de Juiz de Fora. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que a própria permaneça como se encontra, aprovado. Do deputado Charles Santos, requerimento 5.830, 2023, seja encaminhada a copada, pedido providências de ser instalados geradores de energia nas bombas de água booster no município de Francisco do Monte. Em votação, requerimento. Senhor deputado, que a própria permaneça como se encontra, aprovado. também do deputado, também do deputado Charles Santos, o requerimento de comissão 5.831, 2023, para que seja encaminhada a CEMIG, pedido de providência e manutenção da rede de distribuição de energia elétrica do município de Francisco do Monte. Em votação, requerimento. Senhor deputado, que a própria permaneça como se encontra, aprovado. Do deputado professor Cleiton, requerimento 5.836, 2023, seja encaminhada a Copaz e a agência reguladora de serviço de abastecimento de água de Minas, pedido de providência de ser feita uma investigação municipal detalhada suas causas da falta de água em Varginha. Em votação, requerimento. Senhor deputado, deputado, que a própria permaneça como se encontra, aprovado. Também, deputado professor Cleiton, encaminhado a Copaz, pedido de providência que a Dode medida não mais volta a ocorrer desabastecimento na cidade de Varginha pela Copaz. Requerimento 5.837, em votação. Senhoras e deputadas e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Também, do professor Cleiton, requerimento 5.838, de 2023, seja encaminhado à companhia de Copaz, pedido, por exemplo, que os lucros de dividendos da empresa não sejam divididos entre funcionistas e, sim, replicado investimento em melhoria de serviço de saneamento e abastecimento. Em votação, senhores deputados, que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Também, do professor Cleiton, para que seja encaminhado ao diretor, presidente da companhia de saneamento de Minas Gerais, pedir informações sobre quais programas de emergência que a empresa tem para casos como de Varginha, ficou dias sem água. Em votação, requerimento, senhor deputado, que o aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento 5.840, 2023, também do professor Cleiton, para que seja encaminhado a copar, pedir providência, claro que o diretor, presidente da companhia, promove reunião com esse deputado, presidente da Brasel Regional Sul-Mina, para estabelecer a medida que impeça o desaparecimento da cidade de Varginha. Em votação, requerimento, senhor deputado, que a própria ameaça como se encontra, aprovado. Também do professor Cleiton, o requerimento 5.841, para que seja encaminhado a companhia de saneamento de Minas Gerais, copado, pedir providência, abastecimento de água na cidade de Varginha, seja prontamente retomado. Em votação, requerimento, senhor deputado, que a própria ameaça como se encontra, aprovado. O deputado Sargento Rodrigo, pedido providência que eu já havia lido no início, pedido o requerimento 5.951, de 2023, para que sejam a Secretaria de Estado de Saúde tomo providência para sanar em definitivo o desaparecimento da falta de medicamento de pessoa fibrosa cística no estado de Minas Gerais. Em votação, senhor deputado, que aprova o requerimento, permaneça como se encontra, aprovado. A deputada Beatriz Serqueira vai ser encaminhada ao chefe do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedindo informação a ser da política e prestação de serviços públicos especialmente quanto a efetiva implantação do sistema de telemetria e vídeo-monteinamento do processo de formação de condutores de veículos, como das aulas para a direção e etc. Em votação, requerimento. Senhor deputado, que aprova o permaneça como se encontra, aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra da deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu gostaria de verificar com vossa excelência se pode colocar em votação o relatório de visita da Comissão de Administração Pública. Foi o requerimento de Comissão 1764 de 2023, de me autoria, o requerimento, onde, em 16 de junho de 2023, a comissão realizou visita técnica na fazenda Cerceal, na zona rural do município de Mariana e em Gesteira, no município de Barralonga, para verificar a situação de contaminação do solo e do ar e ouvir a população local no que toca a atuação do poder público nesse contexto, de forma também a contribuir com os trabalhos da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana instalada nessa casa, com fulcro no artigo 115-A, inciso 3, o regimento interno. Eu peço aos colegas e a V. Exª, se puder submeter à votação, o relatório, ele é um relatório exatamente do que nós vimos nos dois locais, porque a Comissão Extraordinária possivelmente votará o relatório amanhã e seria importante que esse relatório de visita pudesse ser entregue à comissão. A presidência, nos termos do artigo 297-B do Regimento Interno, considero o relatório aprovado e solicito a sua publicação. Obrigada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, convoco os membros para a próxima reunião Extraordinária de manhã às 10h30, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Aplausos. 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 Obrigado.